Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, como fica bonito quando coloca as fazendolas aí para trabalhar. Eu fiz uma alteração aqui, aproveitei que agora eu estou produzindo pão, eu diminuí aqui minha produção de batata e vegetais e coloquei duas produções aqui separadinhas de frutas. Então também já estou fazendo a entrega de frutas aqui, então aqui está o pão, aqui estão as frutas e aqui estão os ovos. Começou a entregar os ovos agora. Então de proteína eu já tenho ovos já sendo entregues, certo? Fora a batata e os demais ali. Então eu já estou com um bônus atual aqui de três categorias sendo satisfeitas, cada categoria me dá quatro de saúde, então quatro, oito, doze, certo? Só para entregar uma de cada categoria para suprir a necessidade de saúde. A última aqui, os lácteos aqui, não dá saúde, mas dá bastante retorno em unity, bastante retorno econômico, certo? Eu acho que mais para frente no jogo provavelmente os desenvolvedores vão mudar a maneira como isso aqui funciona, essas entregas de comida. Falta salsicha ainda aqui, mas ela é... precisa liberar ainda, pesquisa. A minha manutenção ainda está subindo, eu descobri que a minha manutenção, além de ela ter acabado no finalzinho do episódio passado, ela já estava insuficiente, né? Porque o meu mínimo aqui já está em mil e pouco, então duas dessas daqui não produzem mil e pouco, né? Fica claro, né? Que não produz. Aí tem que dar o boost de unity para produzir, mas eu só liberei mais uma. Tá, então agora nós temos três produzindo. Eu posso fazer várias dessas aqui para acumular manutenção e eu ter mais tempo para me... como é que eu posso dizer? É... para me recuperar, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um lugar aqui onde eu não estou usando. Vamos ver se ainda funciona isso aqui, né? Deixa eu ver. Entrega rápida. Aí o meu máximo aqui de manutenção vai de 11.520 para 14.400, tá vendo? Mesmo estando lá do outro lado, mesmo sem ter nada a ver com a coisa, eu posso colocar depósito de manutenção aqui que não vai me atrapalhar em nada, certo? E eu vou ter um belo de um buffer de manutenção. É zoado? Não sei. Mas tá aí, tá no jogo. Não tiraram ainda. Se te ficar pausado, não gasta população, não gasta manutenção e te dá um armazenamento. Aqui, ó. Pronto. Será que vai ficar bom? Apagou. Acabou. Vai para quanto o meu armazenamento de manutenção? 57.600 de manutenção 1 armazenada, tá? Lembrando que depois que esse buffer estiver cheio, né? Beleza. Só vai continuar produzindo o que precisa. Certo? Tanto é que baixou para 14% de novo porque o buffer aumentou, né? Não é porque a manutenção baixou. Vamos lá. Para continuar evoluindo agora, só existe uma maneira. E a maneira é produzindo 20 eletrônico 2. Eu preciso do silício. Vamos dar uma olhada aqui, que eu já até esqueci qual que é a receita aqui. O silício fica aqui. Reator de silício, ó. Eu preciso de uma entrada aqui de silício fundido. O silício fundido, ele é produzido através do forno de arco, né? Com a que eu já tenho, carvão, grafite e aí eu formo o silício fundido. Grafite eu já tenho, carvão eu já tenho, areia eu já tenho, né? Eu posso... Eu tenho que fazer ainda uma produçãozinha de hidrogênio que eu não tenho. Será que é nesse momento que a Judite já deveria entrar? A Judite já poderia entrar já, viu? A Judite já poderia entrar. Eu posso aumentar a população pra cacete agora. Vamos aumentar aqui nossa população. Vamos dar um boost aqui, ó. Populacional agora. Agora é a hora, hein? Pera aí que entrou coisa a mais aqui. Não. Não é isso. Vamos no clique aqui que tá mais fácil. Esse aqui já não upa mais, né? Pronto. Agora é o boom populacional, pô. Se eu trabalhei pra isso até agora... Aí na hora de fazer... Tá com medinho? É... Não tem o Unit. Mas já tá aí. Já tá marcado pra fazer o Upgrade. Já estão entregando até. Quanto de vidro eu tenho? Eu não tenho vidro aqui, marcado aqui. Pera aí. Deixa eu pinar o vidro. Aqui, ó. Pronto. 1K600 de vidro armazenado. Minha produção de vidro tá muito boa. É que no momento eu voltei a produzir as peças agora porque deu uma caidinha na minha quantidade de madeira, né? Porque no episódio passado parou de produzir... O que parou de produzir? Nem lembro. E aqui, limpou tudo. Caramba, o bagulho é louco, hein? Coletadeira não brinque-serviço não, bicho. Olha o que ela aprontou aqui desse lado já. Deixa a menina trabalhar. Deixa ela que ela sabe o que ela tá fazendo. Pronto. Olha aqui o tamanho da área verde aqui, por exemplo. Pra fazer um plantio só de árvores. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa área. O que incomoda um pouco é a distância do plantador de árvore, né? Dessa tranqueira aqui, ó. Isso aqui é bem zoado, mano. Aqui, ó. Isso aqui é o tamanho máximo. E a área de designação... Aí, ó. O tamanho máximo é esse aqui também. Bem zoado. Podia dar pra unir, né? Igual, por exemplo, no Farthest Frontier. Que você pode só ir aumentando o tamanho da... Da sua plantação. Nessa, só vai estendendo ela. Ah, descobri porque que minha areia acabou aquela hora. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Já tá... Tá pingolando já a produção de areia. Vamos fazer um... Fazer uma descidinha aqui. Que aí eles conseguem puxar dessa parte aqui mesmo. Não vai acabar a minha areia de novo. Aqui, ó. Fazer uma descidinha tipo aqui assim. Eu não sei até quanto vai a areia aqui. Vamos por enquanto no menos dois. É aqui, ó. Espera aí. Senão aqui vai dar ruim. Tira aqui. Aí. Vai tirar aqui. Vai desbarrancar aqui. Vai fazer uma zona. Não há combustível. Aí é o problema, ó. Aí a Judite já tá sendo demandada mesmo. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Eu sei o que que é. Não é... Não é a Mini Judite o problema aqui. O problema aqui é a plataforma de petróleo. Eu já deveria dar um upgrade nela. Ela ainda dura mais quantos anos, ó. Atualmente, na atual extração, eu duro mais 246 anos. Mas se eu aprimorar ela... Vamos fazer uma entrega aqui de 400 peças de construção. Cai pela metade esse rendimento. Carregar. Cadê meu navio? Volta pra casa, filho. O combustível vai azedar aí. Bom, o carvão tá abaixo o buffer aqui porque eu coloquei pra encher isso aqui, né? Ó a demora. Consumindo carvão como se não houvesse amanhã. Eu mandei fazer mais algum maquinário aqui. Deixa eu ver. É, já tá fazendo. O último caminhãozinho que eu tinha tá sendo... Tá tomando upgrade agora. Já não tem mais caminhões azul na base. Tem um só. E 93 desses, 19 escavadeiras, 2 desses, 2 desses. Então eu mandei fazer mais escavadeiras pra gente aumentar nosso poder de modificação de terreno. Aqui tem mais ferro, ó. Aqui atrás. E aqui tem muito carvão ainda pra extrair. Mas tá faltando agora poder de extração. Eu preciso de mais escavadeiras. Entregaram tudo aqui já? Já foi carregado já. Vamos voltar aqui. O navio está sendo modificado. O que aconteceu? Ah, entregar carga. O navio tava chegando. Ele tava encostando. E aí essa estimativa vai cair de 246 pra 123,3, né? Vai cair pela metade. E vai precisar de mais população. De mais 72, não é? Vai pra 144. Vamos ver. Eu vou dobrar o poder de extração agora aqui. Atualmente o petróleo cru que eu gero não é o suficiente. Tem outra plataforma de petróleo ali em cima, tá? Não tem problema. E agora foi pra 108 de população. E a estimativa caiu pra 164. Mas eu achei que ia dobrar. Achei que ia cair pela metade. Ainda tem 160 anos de retirada de petróleo. A minha base atual ela tá com 348 anos, ó. Então é praticamente metade do que eu joguei até agora extraindo petróleo nessa velocidade. Deixa eu ver aqui se ele já foi buscar. Já foi buscar. Agora nós temos um rate muito maior de extração. Isso aqui já tá no nível... Já tá no nível avançado já. Já é módulo de nível mais alto. Beleza. E... Dá pra aguentar ainda mais esses 150 anos. Até a próxima Judite. Porque aí a outra plataforma de petróleo... Aqui, ó. Já é nível 2 já essa aqui. A gente pode até iniciar os reparos dela e depois pausar pra ela já ficar pronta pra utilização, né? Então a gente já inicia os reparos dela e deixa ela prontinha e pausada. Tem uma quedinha aí na... Por causa da gripe, ó. A gripe grave já, ó. Por que que não tá morrendo muita gente na minha gripe grave? Porque eu tô com a receita liberada aqui, ó. De impulso de saúde 2, tá? Então é mais 20 de saúde só no impulso aqui. Por isso que não tá morrendo tanto assim. Mas mesmo assim... Complicado. Ó, já voltou aqui. Agora enche muito mais rápido o buffer pra ir buscar. Né? E qual que é o buffer pra ir buscar? Ó, tá vendo? Já tem 4K lá disponível. Nesse tempinho que ele ficou aqui. Tá meio... Tá meio bugado aqui, ó. Os negócios de puxar o petróleo. Encheu tudo já. Encheu todos os buffers. Pronto. Agora tem combustível de novo pra galera. Agora já não vai ter mais problema, não. Vamos lá. Vamos para o silício. Então, a planta de silício é bem simples, tá? Então eu vou pegar o que eu já tenho aqui. Não tem uma busca aqui, né? Infelizmente deveria ter uma busca aqui. Cadê a planta de silício? Hum, é verdade. Antes do silício eu preciso providenciar aqui só... Massetosamente aqui. Um hidrogênio. Né? Eu preciso aqui do reformador. Pera aí. Não lembro onde tá. Calma, 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 calma. O combustível já tá voltando já, tá? Já já voltou normal aí. O que é que não tá subindo fumaça branca aqui? O que é que tá acontecendo? Tem vapor? Não, pera aí. Se tem vapor aqui, tem que ter vapor lá. Por que que tá queimando gás aqui? Não tá chegando vapor aqui? Coisa errada. É água? Hum, não tem água? Pera aí, deixa eu dar uma pausa nisso aqui. Isso aqui tá levando água lá pra fazenda ali atrás, né? Não é esse aqui o problema. Eu já sei qual que é o problema. O problema é esse aqui, ó. Esse aqui é o problema. Esse aqui eu coloquei pra fazer mais ácido. Tava faltando ácido. Deixa eu dar um boost nesse aqui. Produzir mais água. Aí, pronto. Isso é o fumacinho de todos agora. Agora sim. Resolvido. Vamos lá. Eu preciso do reformador de hidrogênio. Tem outras receitas, não tem? Eu consigo através do eletrolisador com água. Só que o rate é bem baixinho, mas é o suficiente. Então eu não vou nem fazer. Eu só vou fazer lá mesmo a planta de silício. Eu tenho uma planta nervosa de silício pro endgame, mas aqui a gente só precisa do basicão pra liberar a fabricação. Então pegando do final pro começo, né? O que eu preciso pra fazer silício? Eu preciso do reator. Vamos fabricar esse negócio aqui, vai. Jurava que eu tinha pronto. Deixa eu dar uma olhada com calma aqui nas plantas aqui. Calma aí. Não é que eu não tenho mesmo? Tudo bem. Vamos fazer a nossa aqui. Eu preciso de 12 de silício fundido, né? Pra fazer silício fundido. Eu preciso de 3 de hidrogênio. Então... O... O célula... Não. Aqui, ó. Eletrolisador. O 2, eu consigo produzir 12. Mas eu só preciso de 3 pra fazer a basicona. Seria... Aqui. Mas não adianta eu querer pôr aqui porque vai dar ruim, né? Aqui é assim, ó. Então o hidrogênio já vem direto pra cá. Aqui entra só a água, certo? E uma saídinha aqui. Pra quanto? Pra 6. Então pode ser uma saída normal. A chaminézinha normal. Vou ficar pitando aí que tá sem combustível. Até umas horas, né? Vamos ver se resolveu aqui. Já resolveu. Tá tudo aí, ó. Tá vendo? Vamos ver se eu não encher aqui o combustível. É que demora um pouquinho mesmo porque zerou, né? Eu devia ter dado upgrade no episódio passado, mas eu nem me toquei. Voltando aqui. Então aqui nós já temos o hidrogênio garantido. Só falta a entradinha de água. Aí aqui eu preciso de um forno de arco, que ele está aqui na metalurgia e fundição. Vou colocar ele perto aqui da fabricação de cobre, porque meio que faz sentido o cobre e o silício junto. Porque aí a gente produz eletrônicos nessa pegada. E aqui virado pro lado de cá. É, pode ser aqui. Eu coloco mais uma chaminézinha pra ele aqui. Silício vem pra cá. A receita sai 24. Pode usar 2, né? Pra não ter perda, eu poderia usar 2 desse aqui. Então, peraí. Vem pra cá e vem pra cá. Aí você vai fornecer pros dois. Assim. Vou colocar esse aqui, ó. Ele produz quanto? 18. E esse aqui produz 6. Então, beleza. Esse aqui sai fora. Esse aqui sai fora. Aqui. E aqui ao contrário. Uma saída aqui de... Quase nada aqui de rejeito, né? Assim. E o eletrolisador. Vamos virar ele pro lado de cá. E ele vai ficar aqui, ó. Porque aí eu coloco essa saída aqui, essa saída aqui. Essa aqui. Um de altura. Dois, três de altura. Assim. Eu, filha da mãe. E pluga daqui lá embaixo. Plugou? Não. Não plugou do jeito que eu queria. Mas pode ser aqui no final. Aqui não vai ter passagem pra lá, não. Aqui e aqui. Esse aqui não existe, certo? E aqui, saída do silício. Aqui, ó. Silício, ó. O que mais? Aí nós vamos puxar agora uma entradinha de... Onde é que eu tava produzindo mesmo? É aqui, né? Tá vindo daqui, ó. Mas como isso aqui produz pouquíssimo, a gente não tem necessidade de fazê-lo perto de lá. Aqui que a gente vai usar bastante, ó. Deixa eu copiar essa PPzinha aqui. Vamos passar ela... Aqui. Dá até pra usar aqui, ó. Se eu inverter aqui, eu espeto ela aqui, ó. E a gente muda aqui, ó. Vamos pra fora isso aqui. E a gente coloca aqui, ó. Coisa linda. Exatamente. Ó, o combustível já resolveu. Aí vamos dar uma roubada aqui agora, né? Como é que ficou pro lado de cá essa bagaça aqui? E no caso tem que ser um armazenamento. Então primeiro vamos passar as esteiras. Depois o chão eu vou deixar livre. E aí eu vou usar dois elevadores aqui, ó. Tem que entrar água ali no... Mas é quase nada de água. Dá até pra colocar um armazenamento pequeno aqui. Porque, mano, é mínimo. Não vale o cano que... Vou fazer isso aqui, ó. Tem uma pedida de água. Pronto. Tranquilão. Aí aqui vamos utilizar elevador. A granel. Na altura 2. E esse aqui na altura 3. Daria pra usar... Peraí, vamos fazer diferente pra os caminhões conseguirem passar por baixo. Altura 2. E altura 3. Carvão aqui. O que ele tá saindo da... Ah, tá. É porque tá uma altura de diferença. Mas tudo bem. Aqui. E areia. Sério isso? Pronto. Ah, tá. É porque ele não deixa sair aqui por causa da... Eu teria que colocar um elevador. Mas aí não faria sentido eu pôr o elevador. Já tá na altura, já pô. Ah, não. Faz sentido sim, quer ver, ó. Ó, pra gente testar aqui. Que seria colocar o elevador em cima de um... Assim, ó. Mas aí eu não posso pôr um elevador em cima do outro, né? Isso aí já... Já foi explicado, já. Aí pra sair na mesma reta os dois, teria que ser um elevador aqui. E outro elevador... Seria um pra trás, né? Aqui, ó. Eu não consigo colocar do lado desse aqui. Ah, é por causa do outro. Eu não consigo colocar um elevador ao lado do outro? Peraí. Eu acho que consigo. O jogo tá me trollando. O que eu não faço do jeito fácil, né? Por que fica complicando as coisas? É aqui, ó. Carvão. Aí, agora deu. Acho que é isso, né? Aí, ó. Areia e carvão. Aí é só espetar aqui. Carvão. E areia. Easy. Aí, ó. Prontinho. Só pagar e ver a mágica acontecer. Só falta o grafite ali. Mas por isso que eu falei pra deixar por último pra construir essa bagaça aqui. O armazenamento dois aqui é o suficiente. Pronto. Só pagar. Eu sou rico. Pedida de... Faltou aqui, ó. Grafite. Mas já até chegou água aqui, ó. Nem pedi. Já começou a funcionar. Gasta bastante energia, tá? O eletrolizador. Principalmente o 2. Ele gasta 5 megawatts o 2. Se não me falha a memória. Quer ver, ó? O bicho é... É bruto. 3,6 ele gasta. Mas sabe por que ele gasta tudo isso? Porque é roubado. Se ele não gastasse tudo isso de eletricidade, ele teria um saldo positivo de queima de água e produção de energia. Queima de água é ótimo. Temos silício? Tá travado aqui por quê? Tá travado não. Tá produzindo. Prontinho. Temos silício. Ficou com um déficit aí de... Deixa eu tirar aqui, ó. Porque aqui eu tava pra produzir bloco de construção. Mas já faz mó tempão que tá ali. Nem precisa. Onde mais? Gastei todo o meu unit agora. Essa brincadeira na minha população agora chega até 2.990. E... Onde mais que tem? Aqui eu vou manter. É que eu tô pagando pela saúde atualmente, né? Basicamente é isso. Tá em gripe de novo? Gripe leve dessa vez. Poluição da água, menos 23. Da onde tá vindo toda essa poluição de água? Eu não tô despejando tudo isso de ácido, né? Não, é do esgoto mesmo. Preciso fazer uma estação de tratamento de esgoto, tá? Ah, esse aqui eu também tenho que manter. Pode ver que os dois que eu mantenho é sempre os de água aqui. Eu poderia até puxar já uma água já pra cá, né? Porque eu já tenho condições. Mas beleza, o unit ficou positivo de novo. Isso que importa. Agora precisamos de eletrônicos 2. Vamos ver aqui que eu vou aprontar agora. Felício tá garantido. Ó, se continuar assim, aqui já não faz mais sentido, ó. Tá vendo? Continuar essa extração aqui já não faz mais sentido, ó. Agora a pegada seria aqui, ó. Continuar a extração aqui porque ainda tem ferro aqui, ó. Inclusive em linha reta. Vou apagar aqui, ó. Porque já não tá mais extraindo o material como deveria. Vamos tirar todas essas designações aqui. E passar essa mineração pra cá, ó. E agora eu posso extrair o ferro de lá pra cá, ó. Só dar uma ajeitada aqui nessa pontinha aqui pra poder extrair junto. Mas basicamente eu tenho que tirar essa parte de cá primeiro, ó. Vamos só mudar a área de designação aqui. Editar a área. No caso é aqui. Ainda tem um burro ainda aqui pra pegar do ferro. Mas eu quero extrair já o que tá no chão. Então vamos pegar essa área aqui agora. E vamos puxar. É o menos 12 mesmo aqui? Me parece que é o menos 12 mesmo, ó. Então linha reta aqui, ó. Menos 12. Daqui até aqui, ó. Até aqui por enquanto. Pronto. E aí tira essas daqui. Eles vão ir atrás onde tem ferro primeiro, né? Tá vendo? Já até trocou de posição ali, ó. Tá indo atrás. Não tem o minério. Se não tiver o minério pra extrair, ele extrai as outras áreas. Né? Como eles estão marcados pra extração de minério, então tá tudo certo. Meu carvão, como é que tá? O buffer já voltou a subir. Mas ter mais escavadeiras aqui não vai matar ninguém, não. Ele não produziu. O que que tá faltando aqui? Vidro? Não coloquei pra ficar cheio aqui. Porque vidro eu tenho. Ou eu coloco lá pra ficar cheio ou eu coloco esses dois pra ficar vazio, tá? Tanto faz. Por isso que não produziu os tratores ainda. E esses daqui tão esperando o quê? Ah, os caminhõezinhos deles aqui tão sem designação. Tão tentando despejar o quê? Pedra? Não, não é pedra não. É... É calcário. É calcário. Porque aqui tinha calcário. Aí agora eu preciso de eletrônicos 2. Vamos lá. Eu tenho alguma coisa referente a isso já? Se tiver já me ajuda aqui. Opa. Update 1. Tinha quase certeza que eu tinha. É que essas daqui já são endgame já. Tá, eu tenho um excedente lá de eletrônico. Que no caso vem daqui, ó. Essa esteira aqui sempre fica cheia de eletrônico. Pra gente fabricar o eletrônico 2. Aqui, ó. Receita essa aqui. Eu preciso primeiro... Borracha? Não, plástico. Hum, é verdade. Esqueci do plástico pra fazer a placa de circuito impresso. Hum. Não era só o silício. Aí vai cloro ou etanol, né? E aí eu preciso transformar aqui. Ou pegar nafta ou pegar etanol. Os dois, a receita dá 48. O rendimento dos dois é o mesmo. O etanol vem do purê de milho. Mais oxigênio. Gente, por exemplo, etanol ou então açúcar, né? Porque o rendimento é maior. Mas eu acho que eu não achei ainda a cana. Tô vendo que minha comida deu uma baixada. E mesmo... Eu tô sem a receita de muita comida aqui selecionada, viu? Vamos ver o que tá acontecendo. Trigo encheu. Encheu os buffers. Água. Pera aí, então tem alguma coisa errada. Tem algo errado na minha tubulação. O que é que tem aqui dentro? Eita bi... Olha o que eu fiz aqui. Meu amigo. Pera aí, pô. Tá misturado aqui as cores. Esse aqui é aqui mesmo. É lá embaixo, viu? Você plugou no lugar errado, Marcelo. Deixa eu apagar aqui. Nossa, que zique, hein? E aqui onde tá... Aqui é a água, tá certo? Aqui é a água, tá certo? Aí, ó. Tá vendo? Entrou fertilizante aqui, ó. Limpa aqui, por gentileza. Aí ficou passando água e fertilizante aqui. Deixa eu ver até onde foi. Nossa, deve estar tudo travado aqui. Água. Fertilizante aqui, ó. É mais fácil deletar isso aqui. Fertilizante aqui. Aqueles que não vão chegar pra limpar. Aqui é a água. Aí, fertilizante. Fertilizante. Meu amigo. E fertilizante aqui também. Tá. Água. Fertilizante. Todas as entradinhas aqui das granjas aqui estão com fertilizante. Vai morrer todas as minhas galinhas. Tá. Aqui só tem água. Vamos ver se eles estão conseguindo remover. Fazer vazio. 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 Nossa, ainda tá entrando fertilizante aqui. Acho que foi agora, né? Tudo vazio. Não, ainda tem fertilizante nesse aqui. Vazio. Nossa, tem uma querelinha de fertilizante aqui que passou. Aqui do outro lado também deve ter. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Ó. Aqui eu fiz a mesma coisa. Mesma coisa aqui. Pronto. Aqui tá certo. Fertilizante. E aqui é água. Não. Entrou fertilizante também. Aí, água. 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 Agora foi. Água aqui pros dois lados. Esse duto aqui não é o 3? Tem que dar um upgrade aqui, ó. Dar um upgrade aqui em tudo. Vamos ver aqui se ficou ainda fertilizante em algum lugar. Sai fora. Aqui tá certo. Tá certo. Por isso que eu vi que a comida começou a baixar. Tava fazendo pão com fertilizante. Que gostoso. Abriu até o apetite aqui. Pronto. Resolvido. Tá vendo, ó. Uma faltinha de atenção na hora de colar os canos. Aqui. Mesma coisa, ó. Só é sorte que só tá vindo pro lado de cá, ó. Colei todos os canos de fertilizante no lugar errado. Aí, só vai água aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Ó, o pão já voltou a subir já. Tá vendo? Oito meses, ó. Daqui a pouco ia começar a morrer o povo de fome. Eu falei, ué. Ué, eu acabei de fazer o troço que... Que resolve todos os meus problemas. Não tá chegando água nessa fazenda aqui. Por quê? Ah, porque tem fertilizante no duto dela. Agora chegou. Tem água. Tem água. 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 Aqui não tem. Então tá zicado. Tem fertilizante também, ó. Aqui ziquem. Tem que resolver esses negócios. Certo. É, eu preciso resolver esse problema da saúde na água. Vamos... Porque senão, se eu for fazer agora o negócio dos eletrônicos 2, vai tomar um tempo que já não tem mais. O meu buffer de manutenção tá quase cheio. Eu preciso dar... fazer só um tratamento aqui, ó. Na água do esgoto. Acho que eu vou fazer por aqui, ó. Eu tenho uma plantinha de tratamento de água, que ela é bem... Bem na manhinha. Cadê ela? Aqui, ó. Tratamento de esgoto. Vai 60 de população. Tem uma ponte junto com ela. Não é tão na manhinha assim, não. Eu queria muito pôr ela do lado de cá, mas eu vou pôr ela aqui, ó. Eu nem sei por que tem essa ponte. Eu só lembro que eu copiei ela da... É que eu tenho que fazer a mistura de... De tratamento. Deixa eu só ver aqui o que que é. É que são duas plantas, ó. Tem uma entrada de areia, tá. Os caminhões passam por ali. E tem uma saída de gás aqui. Eu não posso pagar pra construir, mas eu tenho as peças. Liberar aqui. Que aí eu vejo certinho onde é que tá tudo as coisas, ó. Eu tenho uma saída de água. Água potável. E aí me dá o retorno, né? Saída de água potável aqui também. Vem pra cá. Aí passa por essa verificação. Vamos ver qual que é a prioridade. Prioridade é dentro por aqui, ó. Tecnicamente, eu posso espetar... Essa água aqui, ó. Assim. Aqui tem uma pedida de areia, beleza. Temos aqui... Dois builds gestor pra produzir o gás necessário. Aqui, no caso, ele tá com a receita do lodo. E o lodo vem, é claro, do próprio tratamento do esgoto, né. Então ele queima o lodo aqui. Então só tem que dar a entrada agora da água poluída. Que é... Esse duto aqui, ó. É isso mesmo. Aqui, no caso, ele vinha daqui, ó. Água poluída, eu lembro. Tá, vamos puxar a água poluída, então. No caso daqui, eles passam por baixo aqui, né. Deixa eu só puxar até aqui, ó. Aqui eles conseguem passar ali por baixo. Pra cá. Vamos embora. Tem que entrar ali, ó. Isso aqui eu vou diminuir muito a poluição. Ela tá morrendo, gente, ó. E agora eu peguei outra gripe grave. Então o problema aqui é a poluição da água. Poluição do ar tá até ok. Né, a doença, ó. Menos 15 na paulada da doença aqui, ó. Isso com o meu boost total de ciência. Eu preciso fazer o hospital. Senão a gente fica meio que travado no jogo. Já faltou população aqui, ó. E vai morrer mais gente no próximo mês. Olha lá, baixou menos 15. Tudo bem. Já tem areia. Ela tá com areia, mas... Ah, tá. O meios filtrantes é só pro lodo tóxico. Perfeito. Cloro eu já tenho também. Já tá cheio. Cadê o armazenamento de cloro que eu tinha aqui? Aonde que vinha esse cloro aqui, mano? Vamos providenciar. Aqui, ó. Finalzinho do episódio, inventando moda. Aqui, ó. Daqui pra cá. Pode pedir cloro aqui. Vamos soltar a pausa. Não tenho unit pra pagar. Então, com isso, eu tenho cloro. Papapá, papapá. População vai voltar a subir. Ok. Uma saídinha ali de gás natural. Que vem pra cá. Que a gente pode... Por enquanto, deixa armazenar. Mas depois... É que sai pouco, tá? Não sai muito, não. Sai 7,5 de cada um aqui. E aí, qualquer coisa, a gente queima o excedente. Mas eu acho que não vai ser necessário. Deixa eu contratar gente pagando. É 2,5, 10 pessoas, né? Tá pago. Tá faltando só 8 trabalhadores agora. É, isso aqui eu tô fazendo meio que em caráter emergencial mesmo. Só pra botar pra funcionar. Ó, chegou o cloro. Tem que pagar isso aqui, ó. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui de gente. Aí, pronto. Chegou o cloro. Chegou a água poluída. A areia já tá aí, tá, tá, tá. Vai sair água, né? Metade em água e 24 em lodo. Já era pra tá girando aqui. Não tá girando por quê? Ah, é só com 80. Só que ele faz o giro. 80 de água nessa brincadeira. Aí a gente pode pegar essa água, né? O excedente. E voltar ela lá pro... Pra cá. A gente mete ela aqui na verificação. E a prioridade de entrada a gente põe nela aqui, ó. Que seria essa água aqui, ó. Eu já tinha esse cano, né? No passado. Lá no comecinho da série. Ele entra aqui, ó. E aí a prioridade de entrada é aqui. Certo? Porque aí a água que vem lá do esgoto, do tratamento do esgoto, vai ter a prioridade nessa entrada aqui. Quando não der pra entrar, aí vai entrar essa aqui que vem lá da parte onde eu tô fazendo a água. Que agora eu acho que eu já posso remover o impulso. Não. Não. Tirei a receita. Pronto. Como é que tá a produção? Ah, tá. Pera aí. Tem que parar de despejar, né, Zé? Delete isso aqui. Toma. Chega. Eu estou produzindo por mês, atualmente, 119 de água poluída. Então, uma estação só daquela não dá conta. Eu preciso de outra. Então, aqui no caso, já tô usando as duas, já. Que aí eu consigo processar 320 de água residual por mês nessa bagaça aqui. Então, solta a pausa e coloca a prioridade de população 9 aqui. Pra galera trabalhar. E o digestor aqui. Também 9 por enquanto. Esse aqui também 9. E aí a população vai subindo aos poucos agora. E agora vai diminuir bastante o meu despejo de poluentes. Né? Porque despejar 120 de água poluída por mês é... No começo do jogo é uma coisa. Você despejar 10, 20, né, de água poluída no mar. Aí, quando chega aqui, já complica. E também eu tô despejando ainda um pouco de água ácida, né? Aqui, ó. Mas é quase nada, né? Essa água ácida que eu despejo aqui é quase, quase nada. 6 aqui, ó. Quando tem, né? Nem tá tendo no momento porque eu tô... Tá entupida a saída do grafite. E o silício ficou pronto pro próximo episódio? Ficou. Tá produzindo bem aqui. É que só parou porque não tem gente pra trabalhar aqui, ó. Mas eu posso pagar por mais 10 candango. Tá pago. Ah, aumentou meu buffer aqui de gente. Posso pegar 20 nessa cidade aqui, ó. Eu paguei, né? Paguei pela... Pela reputação. E que o dinheiro não compra, né? Tem que tomar cuidado com essas frases que eu falo. Porque tem, mano... Tem gente que se ofende. Tem gente que fica ofendido, mano, com os bagulho que eu falo aqui na brincadeira. Esses dias atrás aí o cara ficou bravo que eu falei que... Que o chiqueiro era um lugar sujo e que os porcos moravam no chiqueiro. O cara não aceitou não, mano. Me deu uma lição de moral nos comentários. Falou que os porcos são mais dignos do que os seres humanos. Talvez até seja, né? Mas o comentário do YouTube não é o lugar pra esse tipo de discussão, né? Certo, ó. Então, temos um grande processamento de água poluída agora garantido. Tem até uma sobrinha. Tem mais algum lugar que eu tô despejando água poluída? Eu acho que não. No caso, seria a borracha, mas eu já tô usando faz muito tempo borracha. Aqui, ó. Tô usando borracha com enxofre, que aí não tem despejo. Não tem essa água residual. Mas aqui eu ainda tô despejando água ácida, que é o excedente. Ahn... Ó a água ácida, ó. 120 de água poluída ela dá. Por que que isso acontece? Porque eu não tenho saída pro enxofre ainda. Cadê minha receita de misturar enxofre com calcário? Ahn... Cadê a receita, mano? Putz. Aqui, pô. Misturar o excedente do enxofre com calcário pra fazer... Aí, pronto. Pra parar de despejar água ácida. Por que que eu tirei aquela receita? Eu não faço ideia, mano. Não faço ideia. Beleza. Nesse episódio, então, produzimos silício. É... O que que tá parado aqui? Entupiu? Entupiu a saída da... Cadê a saída da salmoura aqui, mano? O que que tá acontecendo? Vamos seguir esse cano aqui e descobrir... Eu não coloquei a receita lá, será? Ué! Eles quebraram aqui, mano. Animais! E pior que vai quebrar de novo aqui, né? E o jogo nem avisa, mano. Mancada. Não tá chegando água salgada, nem a salmoura tá saindo. Pronto, agora vai. Ainda bem que o buffer tava bom lá, né? De água. Eu acho que vai quebrar de novo aqui, ó. Estão deletando aqui as montanhas aqui, ó. Fiz a limpa. Certo? Silício pronto. Baixou até a manutenção. Tem que ficar de olho. Porque quando a manutenção baixa assim, tem coisa errada. Falta eletrônico. E falta eletrônico que tá faltando... Opa! De novo? Não. Não sei o que que foi. É o ácido? Acho que é o ácido. Minha produção de ácido tá muito baixa. Como é que pode tá muito baixa minha produção de ácido se eu tô com o chofre travado lá, né? Não faz sentido, mano. O que que eu aprontei aqui? Entendi. Já sei o que que é. Eu lembro que eu pausei aqui a entrada da água aqui, ó. Isso aqui eu pausei, ó. Porque tava faltando água, mas depois eu resolvi, né? Porque... Aí vai voltar a produzir de novo. É porque eu usava o excedente da água que produz aqui, ó. Do strip de água ácida. Mano, tem certas coisas que você faz no seu mapa. Ó, tá vendo como é bom ter o buffer de manutenção? Ó o tempo que demora agora pra baixar, ó. Então quando o jogo te avisa que a manutenção tá baixa, ó. Você vai ter muito tempo pra poder resolver. E vamos ver como é que ficou a produção de gás natural lá. Qualquer coisa eu já espeto lá pra... Pra começar a queima disso aqui. 110 só. Tranquilo. O build gestor... 18, né? Dá 36. Os dois... Junto. E cada um desse aqui produz 24. Se os dois torar de produzir... Opa, cadê que não tá saindo o lodo aqui? Rapaz. Tá, hoje em dia nós temos os elevadores pra resolver isso aqui. Mas eu acho que dá pra espetar aqui. Olha que beleza. Vamos resolver isso aqui na base do elevador. A granel. Se eu pôr nessa altura aqui, eu acho que ele passa ali por cima de tudo, viu? Aqui. E esse aqui conecta aqui. Com a altura 2. Vamos ver se funciona. É. Não funciona porque ele não tem onde apoiar a esteira. Ele precisa achar um lugar pra apoiar. Vamos baixar ele aqui um pouco, então. Eu sei que dá pra inverter, mas não dá pra baixar, né? Eu não vi ferramenta ainda de baixar ele. Mesmo que ele seja selecionado, se eu apertar o E aí o que não acontece nada. Ele não gira e ele só inverte. É, tem que tirar e ir pro outro. Assim, daqui pra cá. E daqui. Ao contrário. Tem que inverter esse aqui. Pronto. Agora vai. Ele não vai. Ele não vai. O que tá acontecendo aqui? Por que ele não encontra um lugar pra espetar um negocinho aqui no chão? Não faz sentido, né? Ó, pra cá ele permite, ó. E se eu fizer pra cá? Pra cá e pra cá. Aí, deixou. Não, vai assim mesmo. Pra processar logo esse lodo aí. Não vai ficar aqui, tá? Essa planta. Isso aqui foi caráter emergencial mesmo pra gente resolver logo esse probleminha. A manutenção já baixou pra 38%, mas acho que agora já voltou ao normal. Aí, já voltou já a produção do cobre. Tava faltando água pra produzir o ácido. Eu diria até mais, viu? Não, por enquanto deixa assim. Deixa assim, senão a gente fica muito travado. Como eu tenho enxofre, tá sobrando muito enxofre? Ou não tá? É, acho que eu vou fazer o seguinte, viu? Eu vou realmente tirar essa receita daqui e colocar pra produzir o ácido lá. Porque esse translado do ácido até lá tá complicado, viu? Não tá muito bom, não. Tava a manutenção já vai voltar a subir de novo. Mas tá bom, é isso. No supetão aí. Doença torano de novo. Gripe grave, mas agora com a saúde acima do risco. Porque agora só tem poluição do ar. A poluição da água caiu pra menos uma. Então foi resolvida aí a questão da poluição da água. Que eu parei de despejar aquela quantidade absurda de água ácida. E também do... Como é que é o nome? Do esgoto. Tá resolvido. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mas tá bom, pelo menos evoluiu o que fez o silício. Aí no próximo episódio a gente já produz o eletrônico 2. E pau na máquina. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.